O Pouco O Pouco é o limpo, ninguém quer o ficha suja Sai pra lá o ficha suja, vai! O Pouco é o limpo O Pouco é o limpo Sai pra lá o ficha suja Ninguém quer o ficha suja O Pouco é o limpo 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 Ninguém quer o ficha suja O Pouco é o limpo Ninguém quer o ficha suja Sai pra lá o ficha suja O Pouco é o limpo O Pouco é o limpo Sai pra lá o ficha suja Ninguém quer o ficha suja O Pouco é o limpo O povo quer o limpo O povo quer o limpo Ficha suja, aqui não Prefeitura não é pra encher bolso de lixo Tem que ter competência e qualificação O povo quer o limpo Ninguém quer o ficha suja Ninguém quer o ficha suja O povo quer o limpo O povo quer o limpo Ninguém quer o ficha suja Sai pra lá o ficha suja Vai O povo quer o limpo O povo quer o limpo Sai pra lá o ficha suja Ninguém quer o ficha suja O povo quer o limpo O povo que é o limpo, o povo que é o limpo Ficha suja Aqui não, prefeitura não é pra encher bolso de liso Tem que ter competência e qualificação